O Código Brasileiro de Trânsito recebeu alterações que entrarão em vigor em abril deste ano. É um dos nossos assuntos da semana e começamos falando da mudança na CNH. Quem explica o que muda é o Bruno Axelson. Não basta apenas ser habilitado para pegar no volante ou subir em uma moto. Com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, o condutor precisa se atualizar diariamente. Para 2021, uma delas é na CNH. Com a nova lei, a validade da CNH passa a ser dividida em três níveis. Para condutores com idade entre 18 e 49 anos, será de 10 anos. Para os com idade entre 50 e 69, será de 5 anos. Já os motoristas com mais de 70 anos terão que fazer a renovação a cada 3 anos. O limite da pontuação por infração também mudou. Agora, dividida em 20, 30 e 40 pontos. Mudança que deve privilegiar o bom motorista. Hoje, em 20 pontos, o condutor tem a CNH dele suspensa. Vai passar para 40 pontos para ele ter a habilitação suspensa, caso ele não cometa infração gravíssima. Se ele cometer uma infração gravíssima, é 30 pontos que ele tenha a CNH suspensa. Se ele cometer duas ou mais infrações gravíssimas, ele volta aos 20 pontos normais. Agora, se o motorista for profissional, motorista de veículo de carga, ou taxista, mototaxista, ele, independente de cometer infrações gravíssimas, ele tem a CNH suspensa apenas com 40 pontos. A alteração na pontuação e validade da CNH já foi incorporada ao Código de Trânsito Brasileiro e tem funcionado em caráter educativo até o mês de abril, quando a lei entra em vigor.